A JUNGLE CRUZ Ele conhece essa mulher que é ambiciosa, corajosa e que gosta de desabafar. A Lily está à frente de seu tempo. Eu não dou a mínima para isso. Ela precisa de um guia que seja o melhor para levá-los para essa aventura insana pela Amazônia. E à medida que são levados rio abaixo, a experiência está sempre mudando. O mito é real. Tive muita sorte de trabalhar com esse elenco incrível. O Dwayne Johnson se tornou tipo o meu maior amigo. Eu imaginei que ele fosse maior que a vida, o que fisicamente claramente ele é. Geralmente eu pareço o Dwayne Johnson na academia. Acho que ele se sente intimidado malhando comigo. Ele precisa melhorar um pouco. Ela disse que sou melhor que você no supino e eu disse que é com certeza. Oh, desculpa, Frank. Tudo bem, pelo soco. Aprendeu? Estamos nos preparando muito para entregar ao público uma aventura muito especial e divertida. Então vamos nós. Tchau. 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 Tchau.